Olá pessoal, eu sou o Danilo do Recanto do Shogui, pra quem não me conhece ainda. Hoje eu estou aqui pra falar de um dorama que eu conheci agora recentemente, muito bom. Eu assisti ele, eu adorei, fantástico. O nome dele é Konokoiwa Atsumi Nanuka. E na tradução é Esse Amor é um Checkmate. Mas antes da gente falar desse vídeo, já deixa aquele seu curtir aí, que ajuda bastante a divulgar o canal. Beleza? Bora pro vídeo. Bom pessoal, o Konokoiwa Atsumi Nanuka, agora eu vou falar mais rapidinho. O Konokoiwa Atsumi Nanuka, na tradução, Esse Amor é um Checkmate. Ele foi lançado no dia 2 até o dia 23 de dezembro de 2018. 4 e 25 de 2018, foi reprisado, se não me engano. Ele passou na MBS, TVS, aos domingos, terças-feiras. Bom, a sinopse dele, Konokoiwa Atsumi Nanuka, ele trata da Taiko Komada. É uma mulher de 32 anos, que é bem dotada com uma beleza. E é uma jogadora profissional de shogi. Ela parece muito mais jovem do que aparenta. Enquanto isso, tem o Taiga Kohinata, que é o Kentaro Ito. E a Taiko Komada é Yuki Kashiwaga. O Kohinaga é um assalariado de 24 anos, e ele ainda é virgem. O Taiga Kohinata conhece a Taiko Komada e se apaixona por ela instantaneamente. E, cara, isso é muito engraçado, como eles se conhecem. Eu não vou falar pra não dar spoiler, tá? E, tipo, o Taiga, ele parece um... Ele não tem muita habilidade de interagir com as pessoas. Então, é um Doramo muito bom, cara. Eu recomendo assistir ele. Muito legal, eu dei várias risadas. E tem shogi, que é por isso que tá aqui no canal. O Doramo, Konokoiwa Atsumi Nanuka, ele foi baseado no mangá do mesmo nome. Konokoiwa Atsumi Nanuka. Foi escrito por Hite Torishima. E foi publicado em 29 de junho de 2018, pela Shogakuka. Shogakuka. Então, é um Doramo muito divertido. Ele é curtinho, ele tem apenas 4 episódios que, cara, eu queria mais. E, quando você assistir, eu tenho certeza que você vai querer mais. Aí, agora eu tô atrás do mangá pra mim poder ler também. Como você tá vendo aí nas imagens, aparece um pouco do mangá. Mas, eu deixo aqui pra vocês assistirem esse Doramo. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês poderem estar assistindo. Ele já tá legendado no nosso idioma, tá? Cara, vocês não vão se arrepender. É um Doramo muito divertido. E pras meninas, até pra homens também. Tipo, é um romance muito legal de se ver. Tem uma trama legal. Tem bastante comédia. Você vai dar bastante risada também. E fala do nosso querido Shogi. Certo? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você já conhecia esse Doramo. Se não conhecia, se você vai assistir. O que você achou, deixa aí embaixo nos comentários. Pra quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeos novos. E compartilha esse vídeo com a galera pra gente crescer a comunidade Shogi cada vez mais. Então, nos vemos na próxima. Até mais, galera.